Ih, pior que eu nem gravei Não? Ah, eu gravei Não gravei essa vergonha É, mas eu gravei Eu gravei minha própria vergonha E aí, tá sol hoje, Marcos? Tem, tem sol Tá quentinho, mas aqui dentro de casa Tá frio Ah, aqui também Tá bem assim também Tá bem azul É, lá fora tá quente, sol e aqui ainda tá frio É É Keep left and then turn left Turn left Eu devo ir, Marcos Não cheio das vezes Fazendo fila já ali É Não cheio Balance Mandou parar Se não passar na balança, não Eu vou, eu vou Eu vou atrás Vira Vira E a direita Esperou o voo não passar aqui Passou Recalculando a roda Never mind, I'll find a new route 77 Oh tolo Tô bem pesado 5 Tô com 12 5 Meu Deus Finding a new route A esquerda tem Eu ganhei, deu 77 Ou tá igual do Marcos É igual mesmo Ah, igual 77 Aí eu abri a sala e ele tirou a luz, né? Aí eu encontrei o que eu jogava no templo lá do Lobos do Asfalto Caramba Tal de César Não sei se tu já jogou com ele, Cassio Com o Adani Não lembro não, hein? Não lembro? O cara vivia batendo, capotando Vivia na oficina Na época Nossa Faz um tempo, né? Continua batendo ou não? Não, né? Hoje pelo menos não vi bater Mas o cara vivia na oficina Dava assim, curva Oficina, oficina, oficina Eu quase não joguei no Lobos Quer dizer, eu nunca joguei no Lobos, eu acho Será? Ah, eu acho que você não jogou não Era bem antes Era aberto ainda Eu lembro o que você falava, o que você entrava, mas eu não cheguei a jogar no Lobos Aí assim, ele morava no Rio Grande Na época ele estava Foi morar pra Franópolis Daí, né? Se mudou Aí foi morar Parece que está perto lá do Melo A região lá Não sei se ainda está lá E até deixou a moto dele lá na casa do Melo E foi ver uns esquemas lá Não Ia viajar pra depois voltar pro Franópolis Pra ver lá o Miguel e depois o lugar Aí deixar a moto do Melo lá Isso é uma motinho simples, né? Uma CG assim 125, né? Ah, é? Você já andou de moto, Marcos? Já Só não tem carteira, mas Você ia andar Ah, é? Ah, legal E aí A esquerda Ok, não Se eu chegar Aondei um pouco, mas Não é a minha praia É muito perigoso É louco Melo, até complicado Oi Corvinha fechada, né? Não, dei uma Dormida? Uma pescada Oh, deixou um carrinho atrás aqui Oi Fudei, vim Oh, tá batendo aí Potei uma cincuada Depois de ir à direita Irem à direita E agora à esquerda Tchau, vou começar Desculpa, não Dos segundos Não é Não, não Escreve Vim Cô Minha Minha Deve Minha 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 Ele apareceu entrando na Steam, mas entrando na arólica Ele falou que acho que ia sair 4 horas para ir para o aniversário É um lanche gigante, que vai tudo dentro do lanche Vai frango, vai linguiça, vai calabresa, vai queijo, vai alface, vai um monte de coisa Parece um beirute gigante É, aquele tipo de beirute Aí no meio vai todo o recheio Um monte de ingredientes Já pode ter comido 2 e desbloqueado ou mais Não, mas é gigantão É oito pedaços um, né? Aí ele comeu 4, é isso? E o amigo comeu 2 e o negócio é 5 O amigo dele não aguentou não É que é para 4 pessoas, né? Eles foram em 2? Não É É muita comida É 4 bem servido ainda, né? É Tem... Putz É Eles comem... Comem muito Vai menor não entrou aí É 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 Será que armou? Ah Pode ser Pode ser também É É É É Aquele que deu para o computador foi ele não foi? É É É É É Acho que ele não tem irmão mais novo né, acho que ele é o Castrula né Acho que são os dois né Eu lembro que tinha dado problema no computador dele né Foi, é Naquela época Ele veio pra trás Mas a placa de vídeo eu podia ter tirado e colocado nesse novo Porque ela era um corte né É Só que O problema é que tem garantia daí Dependendo do tipo É É É É É É Que é vídeo integrado hoje em dia Esses da Ryzen São bons né Já Já dá conta É São bons Deixa aí que eu já pego Deixa aí Calma aí É Eu acho que eu ainda prefiro um separado Ah não, o ideal é separado né Mas Esses aí já quebra um galhão assim Já a pessoa não quer gastar muito de início né Compre um desse e pelo menos já dá pra ir jogando Aí depois compra a placa de vídeo Ah Não fui não, balanço O negócio de jogar notebook não vale a pena mesmo Porque Fica difícil né De fazer os upgrades depois de placa de vídeo assim É Não tem como É Tem a memória né No HD É É É É A memória às vezes é diferente também A memória de É É Menor Ei Ah Então vou me mandando mensagem para o menor Ixi Vai ter que vir de câmera a zero aí O quê? Vai ter que vir de câmera a zero aí Vai ter que vir de câmera a zero aí Ah Ok Eu acho que é ele mesmo Mas caiu muito o preço de computador, viu, Marcos, agora. Nossa. Placa de vídeo. Mas também não sei até quando vai isso, né? Daqui a pouco que tem eleição aí, vão subir tudo de novo. Engraçado que o dólar tá subindo, mas o valor dos eletrônicos não tá subindo não, hein? Na mesma proporção. É, por lá, pesquisada. É. Não tem medo, assim. Tá pensando em trocar, Marcos? Não, tu precisa comprar um pra ter esse toque, né? Sim. E daí tu pode, que a tela é maior, pode ir, né? Dá pra ir melhorando também, é. Não lembro, uma vez, de 9 mil. Nossa, 9 mil, hoje, hoje, 9 mil dá pra comprar uma bem top, viu. E assim, era 4 GB de RAM, SSD 526, memória RAM, acho que era 16, parece. É, pra rodar tranquilo, pelo menos 16, é, precisa ter, né? Ou 32, agora não lembro qual era, não olha nada. É. Ah, mas quem não faz, quem não faz, quem não faz live, grava firme, assim, 16 é suficiente, já. É, tava olhando, né? É, tava olhando um Dell mesmo, porque eu gosto de Dell. Ah, os da Dell são bons. É, deu 9 mil porque o monitor é incluso, né? Não, não, não lembrei, né? Sim. Ah, eu não tentei o monitor, só o monitorou quase 2 mil. É. Opa, menor, beleza? Olá, beleza. E aí, tá fazendo debão aí, tá jogando alguma coisa? Uhum. Nós estamos aqui no American. Tô na América também. É, opa. Tá com mod aí? Não. Ah, eu tô com a Bethel. Ah, tá lá com 45. Ah, então não dá, é. E aí, mudou muita coisa aí? É uns trailer, trailer novo aqui. O trailer, né? O da, aquele Lonking? Lonking? Não. Não? Ah, é aqueles de carrega-grão, cisterna, que eles estão falando, né? Que ia ter, né? É, uns tanques. É, tipo tanque, né? Tem até de 3, né? Uhum. Ah, legal. E a cidade? Teve uma cidade aí que teve modificação, parece, né? Ou era no ETS? Ah, não vi. Não, não. Ah, não lembro. Ah, tem. Tem uma cinta, eu só não lembro o nome. Acho que era Code, não era o nome? Tá novo, parece, né? Será? Não, a nova é a Alemanha. É, isso aí é do, acho que do ETS, né? Não, mas aqui do América, né? Ah, eu acho que tem. Ah, eu acho que tem uma cidade que ia ter alguma mudança. E agora eles vão colocar o limpador automático, né? Já tem, já. Já tá funcionando, né? Uhum. Choveu, ele liga sozinho e desliga. Ah, legal. Oh, cada vez tá ficando mais automatizado o caminhão aqui, daqui a pouco a gente precisa nem mais dirigir, ó. Breca sozinho, acelera sozinho, liga o limpador. Cada vez vai ficar mais caminhoneiro Nutella, hein? Liga os farols, sozinho. É, daqui a pouco liga o farol, faz a curva sozinho igual o Tesla, aí qual graça de jogar, mas... E o seu irmão já pegou o caminhão ou o menor? Não, acho que sim. Sério? Uhum. Olha. Ai, é legal. Você não viu aí? Não. Ixi, mas é um volvão, hein? Não é Scania, menor. Você ficou triste. Ah, mas o volvão novo tá bonito, hein? Uhum. Ah, já tem aquela luz de LED na frente, né? É. Legal, show. Nossa, o que um pra trás parece... Parece... Mas vocês tão bem pra trás agora? Deixa eu diminuir aí um pouco. É, nem de chinelo, não? Não, eu tô vindo na minha velocidade aqui, 90, 100. Oh! Então, 123 não chegou. É? É? Então eu tô bem constante aqui, 90, 100, mas... É que vocês pegaram o trânsito também atrás. É que vocês pegaram o trânsito também atrás. Eu vou travar 90... Ah, deixa eu ver. 90, 94 aqui. Ué, não travou? Ué? Ué? E aí, não tá funcionando no meu controle de cruzeiro? Não... Oh, por queira! Tem que configurar de novo. É, acho que sim. Nem no C, não vai? É, no C mesmo, não vai? Ah, no teclado. É. E eu ia ajustar lá de novo. Gozado. Normalmente isso aí é o padrão. Mas é? Talvez você trocou e não viu, sem querer. É. É, tô gozado. Trabalhando muito menor. Ah, tô... E a escola, já vai entrar de férias? Uhum. Oh, aí sim, hein? Essa semana? Não, não sei quando, mas a etapa chega. Ah, tá. Ah, muita escola entrou agora, dia primeiro, né? Não é, nem vi. É... Eita peste. Tô batendo. Não é que fala particular, não, né, Aminor? Não. Não. Sim. O que aconteceu aí? Ih, 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 ih. Já tô até a noite, né? Já? Tá, nove horas. Tá, nove horas. O cara não quer assim Eu vou sair da sua frente, Marcos Que buraco Agora vem do som de bate Ele veio? Eita Bateu lá na carreta Cuidado aí dele Opa Bateu na carreta Vamos lá 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 Será que é mulher isso aí Que Esse nurse Será? Pode ser enfermeiro também né? Não dá pra saber né? É, ele é masculino e feminino né? É Acho que não É É Os dois gêneros É É Outro tremendo e frio cara Exit O Renac colocou minha jaqueta Não dá pra saber Não dá pra saber Não dá pra saber Não dá pra saber Tá uma tremitinha aqui Ative a direita Luiz Pegue a saída A direita Pegue a saída A direita Continue à esquerda E depois Vire à esquerda Ué Eu sei Vire à esquerda Barbeira Vire à esquerda Vire à esquerda E E o seu ETS menor Tá no Tá no normal né? Vire à esquerda Ah, 45 também Também? Uhum Vire à direita A direita Música Vire à direita E aí E aí E aí E aí E aí Acabou com a atualização tem que baixar pro mod e a tudo de novo a esperar ficar pronto E aí E aí Da outra vez 1.44 até que o EA saiu rápido hein Demorou muito demorou mais foi do pro mod É Ah também ele é um pro mod ser mais O que é que é o gráfico é melhor né É bem maior O mapa também é maior né Só que a equipe também é muito maior né do pro mod E aí A gente saia ao mesmo tempo pelo menos assim Nossa eu não to me achando aqui A esquerda Ok Onde você ta? Eu bati aqui Aí eu não achando onde eu tenho que ir Bem na pontinha do mapa aqui Também ta faltando 34 só Tem virado acho ele pra esquerda né Sério? Ah não você ta subindo né Ah não ta certo Eu to atrás de você Não ta certo É isso ai lindo Em firme Os caras morrem Ferram Aeau Dá 火 Ahhh Ai dá Nei Ei dá Eu não te vou Vめ If Loco pois ela quer dizer que isso é até chegar ao posto olha tem uma... um point view aqui tio, vou parar dentro do posto ah mas nessa escuridão não vai dar pra ver muita coisa e além de ter que deixar a carreta aí fora não consegui entrar ah é? ou é grande o posto? ah a cidade de Sandpoint é o... é não é muito grande o posto não mas deu pra entrar quero ver pra sair ah não tá tudo escuro no caso não pode ver quase nada tem um cinema mantenha-se à direita preciso jogar uma água no rosto tem mais dormindo que jogando acordou cedo hum é curtinho assim vocês quiserem ir pro EAA lá pode ser lá não é tanta reta se bem que é o menor no menor de jogar nenhum né? é o menor também tá no 45 é recálcula ah enfim beleza tá no 44 não sei lá é voce voce vai voce 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 Esse aqui pra frente, no caminho Ué, vocês foram no outro caminho Ué, por onde você tá indo, Marcos? Você entrou no GPS, tá mandando Ué Você entrou no posto, né Não Não, o GPS não andou pra cá Era pra ir por baixo, a gente veio por cima Vocês vieram pela autoestrada, eu vim pela cidade Na verdade, o meu também mandou ir por aí Por isso que eu fiz aí Aí eu acho que vai mais rápido, porque não tem tanta É que na cidade Tem muita curvinha Vai direitinho a gente tem um post Black A gente tem um posto ali Tieurs Tонец-o A gente tem um posto Exit agora Eu vou jogar Será que o Bill entra? Sim Nossa 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 Eu bisco ele nunca mais hein Jogou com a gente Nunca mais Não Eu bisco ele nunca mais hein Subiu É que hoje é saco Ah é É o dia do trabalho né Para virar a gente E aí Errei o caminho Virem A direita Essa escuridão aqui não deu pra ver Nossa tá muito escuro Tá Eita agora a gente tá vindo um carro atrás Como que eu vou dar aí agora Xiii Chegou agora Eita encravou aqui Eita encravou aqui Eu vou ter que dar Zero Cam Eu vou dar uma saída aqui Depois de mais né Se for jogar aí eu Eu sei desbarcar a Beta Eu tiro da Beta também Eu dou uma jogada com vocês aí Beleza menor Falou 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 Então Ah agora tremei passar Era o trem Recomputar Eita Ah que a estrada de terra aqui A gente vai chegando Nossa Nossa meu caminhão tá acendendo todas as luzes possíveis e imagináveis Do painel? Eita Tá tudo quebrado sem gasolina Tá tudo quebrado sem gasolina Tá Cruel Vai Nossa tá difícil subir aqui Para virar a direita Direita Vire a direita Depois vire a esquerda Essa entradinha aqui É complicado aqui Treita Ai 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 Vire a esquerda Tadinha aqui É complicado aqui Sério Eu vou ter com câmera zero que agora não liga mais Nossa Você volta meu caminho ai não né Marcos Não Só entradinha aqui ali que é complicado É Nossa merdeza que tá meu Deus Meu Deus Sete cross por lá O meu tá derrapando aqui na subida Tem que ligar a coisa eu acho É Tem que trabalhar diferencial Nossa senhora Nossa senhora Olha o tempo parado Travou. Me atolou aqui. Ixi, travou a minha coisa. Também ficou dando zero-cam aí? No escuro e ainda não enxerguei. Agora travou tudo no meu computador. Eita. Essa foi o desafio mesmo, hein? Tá louco? É, tá difícil aqui subir. Tá se patinando? É. Mas com o diferencial que eu liguei, eu vi aqui, tá patinando. É. É que essa carga é muito pesada. Vai lá. Precisa de uma paciência pra subir aqui. É. Vamos por hora. É. Aqui tá 7. Credo, que horror. Ué, você logou agora no American Truck pra mim? É, porque travou tudo no jogo. É. Caramba, não sobe. É, nem enxerga o pneu se tá derrapando nenhum ou não. Ah, peixinho. Ah, peixinho. Não sobe. Não sobe. Não sobe. É, não sobe. É. É aqui que morre agora. E as paradas acho que tava pro melhor. É. Eu acho que não vou poder usar esse vídeo caso não vai pra frente. Ué. Ih, atolei. Ahn? Atolei, o caminhão não quer sair do lugar. É. 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 Isso, pelo amor. É. É. Eu ainda ficar trocando a marcha, não se defino. É, isso aqui não vai não. Eu tenho que ir pra frente mesmo. Câmera zero. Ixi. Tô louco. Ai ai ai. Isso. Eu não tenho isso. É. Só desistindo, né? Mudou o horário. Ah, nerd, eu tô óbvio. Nerd. Ixi, não me dá. Não me dá. Corrompeu a gravação aqui. Tchiii. Ainda bem que... É. Tudo bem, vai. Vou sair aqui. Porque já... Eu tinha batido pra caramba, tá zoando. Mas como corrompeu? Ah, zoou? Ué, o vídeo, tipo, parou, sabe? Ah, mas... Esse aí dá pra mandar também. Só mandar assim. É. Mesmo que ele... Tipo, se eu não conseguir assistir...